Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo! E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje da série Meus Personagens e Recomendações, estou com a roqueira Xinian. Então vamos ver aqui como que tá a minha Xinian. Bom, ela está com 15k de vida, 2 e 200 de ataque, 700 de defesa. Eu tô com ataque assim porque eu tô com ressonância paira aqui. 54 de taxa, 136 de dano crítico, 130 de recarga, 117 de bônus de dano físico. De espadão eu estou utilizando estrela de prata enterrada na neve, que é o espadão da espinha do dragão, está refino 1. De artefatos eu estou utilizando 2 peças do cavaleiro manchado de sangue e 2 peças do último juramento do gladiador. Constelação eu tenho todas, talentos está 9, 12 e 12. Bom, pra gente começar aqui a entender um pouquinho sobre ela. Bom, a Xinian é um personagem que é meio focado em dano físico, então a gente sempre tem que upar o auto-ataque dela. Bom, em sua habilidade elementar fervor arrebatador, Xinian brante seu instrumento causando dano paira em inimigos próximos, criando um escudo feito partir na paixão de seu público. A absorção desse dano de escudo aumenta com base na defesa de Xinian e no número de inimigos atingidos. Atingir um inimigo concede o escudo a um nível de improviso, dois inimigos concede o escudo introdução, três inimigos concede o escudo rave. E também causará dano paira periodicamente aos inimigos próximos, ou seja, é continuamente assim, até acabar o escudo. O escudo tem as seguintes propriedades. Quando ativado, ele aplica o elemento paira em Xinian, tem 250% de eficácia de absorção de dano contra dano paira. Ou seja, ele vai absorver 250% de dano paira. Agora, na ultimate dela, a melodia da rebelião, tocando a sua música rapidamente, Xinian lança os inimigos próximos e causa dano físico a eles, hipnotizando a multidão. A pura intensidade da atmosfera causará explosões que causam dano paira aos inimigos próximos. Bom, em seu primeiro talento passivo, o espetáculo deve continuar. Diminui o número de inimigos que o fervor arrebatador precisa acertar para acionar cada nível do escudo, que é a habilidade elemental. Aqui no nível 2, introdução, requerimento reduzido a 1 inimigo atingido. Então você não precisa mais atingir 2, apenas 1 inimigo. O escudo de nível 3, rave, requerimento reduzido a 2 inimigos atingidos, ou mais. Em seu segundo talento passivo, personagens protegidos com fervor arrebatador causam 15% a mais de dano físico. Ou seja, se você tiver com a proteção do escudo dela, o seu personagem vai ter 15% de bônus de dano físico. Em seu último talento passivo, uma receita radical. Quando uma culinária perfeita é feita em uma comida de aumento de defesa, Xinyan tem uma chance de 12% de receber o dobro de produção. Bom, agora vamos ver aqui um pouco as constelações dela. Em sua primeira constelação, aceleração fatal. 5 segundos após Xinyan criar crítico, a velocidade do ataque normal e do ataque carregado aumenta em 12%. Esse efeito pode ocorrer uma vez a cada 5 segundos. Em sua segunda constelação, começo improvisado, taxa crítica de dano físico causado pela melodia da rebelião aumenta em 100% e ao lançar formará um escudo de nível 3. Em sua terceira constelação, duplo stop, aumenta o nível do fervor em 3. Em sua quarta constelação, ritmo contagiante, o dano do balanço de fervor arrebatador irá diminuir a resistência física dos inimigos em 15% por 12 segundos. Em sua quinta constelação, gritos de bis aumenta o nível da melodia de rebelião em 3. Em sua última constelação, roqueando no inferno, diminui o consumo de estamina do ataque carregado de Xinyan em 30%. Ao usar ataques carregados, Xinyan ganha um bônus de ataque baseado em 50% da sua defesa. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui em quais artefatos que você pode utilizar nela. Bom, como ela é focada em dano físico, é bom a gente sempre buscar artefatos aqui que dê bônus de dano físico. Então a gente pode utilizar aqui o Cavaleiro Manchado de Sangue, a gente pode utilizar o Gladiador para dar um combo aqui. A gente pode utilizar também duas peças do Cavaleiro Manchado de Sangue e duas peças do Remanescência Nostálgica, que dá 18% também. A gente pode utilizar também duas peças do Chama Pálida e duas do Cavaleiro Manchado de Sangue, porque aí vai totalizar 50% de bônus de dano físico. Bom, e nos atributos que você tem que buscar aqui para ela nos artefatos, são taxa crítica, dano crítico, ataque por cento, recarga de energia. Aqui na P, na mesma coisa, taxa crítica, dano crítico, recarga de energia, ataque por cento. Aqui na Areia do Tempo, ataque por cento em cima, dano crítico, taxa crítica, recarga de energia. No Cálice, é sempre bom você buscar bônus de dano físico com dano crítico, taxa crítica, ataque por cento, recarga de energia. Agora na Tiara, vai depender muito do substatus final do seu personagem, pode ser tanto dano crítico quanto taxa crítica. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos espadões que a gente pode utilizar nela. Bom, em questão de espadões, é sempre bom a gente buscar aqui espadões que dê bônus de dano físico. Para você que está no começo aí e não tem outros espadões, a gente pode utilizar nela aqui o espadão do Cavaleiro do Céu, que ele dá bônus de dano físico, eu utilizava nela, está até nível 70 aqui. Você pode utilizar também o porrete da razão, ele dá ataque por cento aqui, e a passiva dele dá dano físico. Você pode utilizar também o protótipo arcaico, a estrela de prata enterrada na neve, o Lorde do Mar é luxuoso, que irá aumentar um pouco aqui a ultimate. De espada, cinco estrelas que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o Orgulho Celestial. Eu utilizava nela, ele dá recarga de energia, mas ele, quando você ultra, ele dá ataque físico, quando você começa a bater normal. Agora aqui em atributos finais, é sempre bom você buscar pelo menos uns 50% de taxa e 120 de dano crítico, no mínimo. Bom, agora eu vou demonstrar um pouco aqui na prática, que é melhor para entender. A minha Xinyan, eu joguei bastante com ela, né, porque eu buildei ela, e ela ajudou bastante, eu concluí as coisas aqui no jogo. Ó, vou entrar aqui no meio. Ó, quebrei a defesa do inimigo. Viu, foi 60k ali. Até o escudo, o escudo dela não é tão forte, por causa que a gente builda ela de ataque físico, ela perde um pouco, né, do potencial de absorção no escudo. Ah, bicho, pulou bem na hora. Pilantra. Aí os ataques normais dela tá atirando aí, 9k, 12k, 10k. Em relação à composição aqui de time que você pode utilizar com ela, é sempre bom levar personagens de elétrico e de cryo, que nem eu tô utilizando aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó, vocês tentam quebrar a defesa do inimigo. Primeiro usa elétrico. Cryo. Ó, 17k, 15k, ó, 20k, tudo no ataque físico, tá vendo, ó. Nem usei, nem usei o ultimate. Ela é muito forte, essa personagem. Ela meio que se compara com o Razor, né, eu utilizei bastante o Razor também. Mas eu ainda utilizei mais ela do que o Razor. Eu tinha o Razor buildado, tenho aqui nessa conta, mas eu utilizei mais ela. Batei mais inimigos. Ah, vou até trocar a espada pra vocês verem. Bom, vou colocar aqui o protótipo arcaico, que é um espadão que todo mundo pode pegar aí, né. Esse protótipo arcaico é bem fácil de pegar. É só fazer ele no ferreiro. Tentar pegar energia com os personagens pra combar nesse grandão aqui. Nossa, agora é encheu de bicho aqui. Pelo menos eu pego aqui a energia. É sempre bom pegar personagem, né, que quebra a defesa, como eu disse. Tentar quebrar a defesa desse grandão aqui. Ó, já quebrou a defesa dele. É sempre bom usar a habilidade elemental, porque daí a taxa da ultimate vai em 100% de acerto. Bom, galera, é um vídeo bem rápido, só pra mostrar a chininha aqui e dar umas recomendações básicas, né. Então, vou ficando por aqui. Eu agradeço aí a quem ficou até o final do vídeo. Valeu e falou! No! 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 Legenda Adriana Zanotto